A Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do Corteiro e as afirmações que ele fez, mas ressaltou com ênfase e por acuração própria que as informações do Corteiro se chocavam com um fato. A presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília, aquele dia com dois registros na lista de presença em votações.